Olá atletas, bem-vindos ao Bom Modo de Sábado. Hoje connosco, coach Carlos Arujo, para demonstrar o treino. Vamos iniciar o nosso treino com 8 minutos de aquecimento, com 4 exercícios. Vamos começar com 60 segundos de Sampson, mais flexão lateral do tronco. Relembrando o Sampson, alongamento, levando o lancho, ao qual juntamos uma flexão do tronco. Alternadamente, durante 60 segundos. Fletem o tronco para o lado da perna que avança. De seguida, com um elástico, Band Pull Apart, vamos segurar o elástico à frente, ao nível dos ombros, os braços esticados e daqui vamos executar movimentos de abertura e aproximação dos braços. Próximo trabalho, Kang Squat, 60 segundos. Lembrando o Kang Squat, trabalho composto, temos o início de uns bons dias, para o qual encaixamos em agachamento, subimos e concluímos o Bom Dia. Bom Dia, Squat, retoma o Bom Dia e termina em cima. Por último, juntam-me à parede, Wall Climb Holds. Vocês terão aqui várias hipóteses. Se se sentirem à vontade, poderão, partindo da posição deitado, subir toda a parede e manter, pernas juntas, a posição. Se não se sentirem à vontade em toda a parede, vocês sobem até onde se sentirem à vontade. E no limite, se não se sentirem de toda a vontade para usar a parede, fazem uma prancha normal, com as mãos no chão. Portanto, será uma prancha como se fossem exultar uma flexão. E temos então os 4 exercícios de aquecimento durante 8 minutos. Passamos ao nosso Odd. O Odd vai ser um Odd recuperado do passado. Estamos a falar do Deck of Cards, ou seja, vão precisar ou de um baralho de cartas físico, ou de uma aplicação de baralho de cartas, que já existe disponível, e que os pode facilitar a logística. Estamos a falar de 4 naipes, e cada naipe estará correspondente a um exercício. O método é simples, porque cada carta tirada, vocês irão executar o número de reps que estiver dentro dessa carta indicada. Por exemplo, se sair 10 de copas, terão que realizar 10 repetições do exercício correspondente ao naipe de copas. Passando então aos exercícios, para o naipe de espadas, e não se esqueçam que têm todas as instruções na reggbox, Caso escalhem uma carta do naipe de espadas, terão que realizar Dumble Busters. Vão precisar de um Altair, portanto, e relembrando os Busters, vocês iniciam com o Altair em Hank, colocam o Altair no chão, um Burpee, e daqui têm um Cluster. Trocam de mão, novamente Burpee com o Altair, subiu, e temos então os nossos Busters. Para o naipe de paus, temos um exercício de core, Crab Toe Touch, trabalho desafiante, partindo desta posição, posição de Crab, vamos alternadamente elevar o pé, e a mão ou braço opostos, se tocam alternadamente. Terceiro exercício, para o naipe de copas, temos os Mountain Climbers, Mountain Climbers com o pé na linha, portanto, vamos acentuar um pouco mais o trabalho de mobilidade. E o nosso quarto exercício, neste caso o Carlos acelerou, pode ser uma opção, correspondente ao quarto exercício ao naipe de ouros, temos os Double Unders, neste caso feitos a duplicar, ou seja, se sair do número 10, vocês irão fazer 20 Double Unders. Caso optem por fazer Single Unders, será a triplicar. E temos em traços gerais o nosso WOD. Todas as restantes instruções encontram-se na Regibox, mais uma vez. Desejamos a todos um ótimo treino, e encontramos-nos amanhã para mais um Home Mode.